MÚSICA É que você faz isso. Você não consegue fazer isso. Ei! Não importa. Não importa. Só não importa. Não importa mais o tempo. Não importa. Não importa. Não importa. Estão a bateria? Estão a bateria? Estão a bateria? Estão a bateria? Que diga me goals richness do que não? A schemes das rochas. What business do you think? The resources do you think. As aボia, Jesus Boutone, Jesus Boutone... Então save on como vocês vão transformar no equipment. So … Ação no Kambila? Aqui é você! Também isso ama seu conhecimento. Essa pessoa vai такимijo. Ela vai br formation. Não quero não. Cê tá preso com isso. Só que ele fez as fotos com o site e carменha a história, porque agora vamos abrir e ficar com as pessoas. Que você deve fazer? Cê vem, pra mim, pra mim? O que é? A cidade e não tem pra mim é mesmo? Ahn, é assim. Deixa e falar. Não sei. Amém Estou aqui para cá? Está aqui para cá. Sim... O que você vai fazer? O que você vai fazer hoje? Sim, e vai? Se for a gente agora. Obrigado? Você vai fazer isso agora com a família de esforços. Nós vamos lá para pagar de qualquer coisa que eu vou fazer. Obrigado. Tá? Tá, tá? Aí você fala assim. Acabou aqui algum momento? É. E aí? Eu não irei. Ele diz que ele esta, eu não lhe vai. Ele diz que ele fazemos. Pelo tempo! Eu estou levando! Ele vai dizer... Como você está? Quem tem? Amém, tá? Estamos indo para a vida dele. Como você está vindo? Você está aqui? Não. Você está aqui? É que é o pai. addition a a Disse nós nos convosco, mas ele é um dos cara de uzvijos, mas nós temos que ver. Para casa, gente, eu morreu aqui e outros. Eles me pegam lá, e meu nome é e ela! Eu quero conversar todos vocês. É isso? Eu só o 99 do mercado, eu falo para casa. Par isso, você não é preciso dizer que está aqui e o povo? Marocu é morreu? Sim, ele não é ajudou. É ele não é uma que você não é queira, Eu quero falar. Eu quero falar. Eu quero falar das pessoas que não são capazes disso. Eu quero falar. Agora, não é o que você tem? Eu quero falar, nós estamos 죽endo. Eu quero falar. Você quer falar, para onde você está assim? Ele está pedindo o coruíno. Eu estou com medo porque ele está na mesa muito grande. Eu estou com certeza. Ele tem um telefone que china está vendo agora. Vamos lá, vamos com a papel cancolar, von quem está na tela! Eu estou com certeza! Quem está na hora de voltar e falar para me ver como pessoa está na casa? Eu estou com certeza! O meu avião. E aí, ele conseguiu. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Isso é o salário. Não é assim jáилu. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Seu passamos. Ah, ok. E aí, eu sei. Ele conseguiu. Ele conseguiu. o risco é um problema e aí mais não a é fala é lá Eu não sei lá, mas não sei lá. Porque os homens, os homens de Nile é morreram, eles não estão morrendo. Mas os homens de Nile é morreram, não sei lá. Não sei lá. É o que é que é? É que é isso. A gente que está aqui, os homens de Nile é morreram. Os homens de Nile é morreram. Mas eles não estão morreram. Não faz nada! 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 A gente olha como Deus! Temos os irmãos! Todos são nós! Os irmãos são... Há uma! Nos irmãos seітьrem! Não faz nada! da minha fã, asuração é muito legal Dragonfeeding Panha!? O que é isso? O que é isso? A gente é mais difícil, né? Já tá, já tá. Né? Vê, vá. 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 participando no envio de lanckse y ó e aí olá o aí ah l Date vai por aqui kíssele tem aião ? kíssele tem que podemos fazer . a família se está me envenu . . . . . . Por quê? Ele está no Torx, ela está naquilada. Ele está no Torx. Ele é todo o tempo. Ficou bem. E a comérida, ele está naquilada. Ou o menos. Ele está no torxilada, todos os vivos. Falir, ele está no torxilada. Ele está no torxilada. O desafio da fila da fila. Fica? Por favor, com o Senhor. Que as o que é? A gente da fila firme. Nada, todo é para mim, o Tarhila. Está na América. O qual é morne é a eu émã? vamos lá o meu Deus Vinhagno é um auxílio-domes. A gente fará com sua boquinha. Como é isso que você está fazendo? Vンタ Lembre, não logo está aqui mesmo. Vinhagno é um alívio que é um alívio que não é fracassar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vinhagno é uma armada com a mulher que nossa mãe vai Moore. O que não é? Chega de festa! O que é isso? Isso é isso tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem? Não, ihren quebrou a faceta, deixa-te ver. Uhum! Tá a obrigada. Não devemos ter uma 다른 coisa progresso. Não pode ser mais aqui vocês estão fazendo um outro lado. Quanto não é? É isso que você quer fazer, né? Você quer que tenha se concentra com ela? E aí